E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que é passear aqui no Japão com um bebê de 4 meses Na verdade a gente já passeia com ele desde quando ele tinha 2 meses e sempre foi tranquilo Mas claro que sempre teve os perrengues, né? Normal Mas é aquele tal negócio, né? Melhor passar perrengue fora de casa do que dentro de casa Aliás, é melhor sair e passar perrengue fora porque dentro de casa a gente vai continuar passando Ah, enfim, os perrengues nunca terminam Mas vou mostrar pra vocês porque às vezes pode ter alguém aqui, né? Que tá assistindo o canal, que tem vontade de turistar aqui no Japão com criança Mas às vezes fica meio inseguro e tal Eu vou mostrar pra vocês as facilidades e também algumas dificuldades que a gente encontra aqui Pra turistar com criança ou bebê, que é o nosso caso A gente vai... a gente decidiu muito bem do destino Mas a gente vai pegar trem, vai... Provavelmente iremos também num restaurante, aí eu vou mostrando tudo pra vocês Né? Não, Léo! Pra você que não conhece Nosso filho, Leonardo, nasceu aqui no Japão tem 4 meses Nasceu em janeiro, gente Depois eu vim aqui contar essa história E é isso Bora lá pro vídeo e pro passeio Que o clima aqui tá uma delícia Tá fazendo acho que uns 27 graus Já tá bem quente No geral o Japão é bem quente É... Ainda não é verão, né? Mas já tá se aproximando Mas é isso Bora lá dar um passeio aqui com a gente E assim, gente, pra sair com ele Né? A gente... Já demora um tempinho, né? A gente fala assim Vamos sair às duas A gente acaba saindo às quatro Tipo isso E... Mas tem tudo, sabe? Tem essa mochila dele Que tem as mamadeiras, as fórmulas Aqui eu dou a amamentação mista, né? Aí tem as fórmulas Às vezes eu também dou o peito E tem um negocinho também Pra cobrir o peito É... Ali tem o sling Tem cobertorzinho Tem fralda Troca de roupa Esse carrinho aqui, gente E essa mochila São equipados Agora tem que procurar O vagão, né? A porta Que tem espaço pra carrinho De bebê Já começamos com o perrengue, gente Veio outro trem Na frente E era totalmente diferente Aí não era o lugar Tava errado Não era o lugar Que tinha pra... Carrinho de bebê É, a gente tá aqui mesmo No lugar tradicional Estão aqui perto da... Dos assentos prioritários Aí então O que eu tava falando pra vocês Do trem É porque eu achei que a passa O trem da... O azulzinho, né? Da linha azul Aí passou esse daqui, gente O laranja Aí o lugar de... Carrinho de bebê Era em outro lugar E eu tinha olhado Do trem azul Tá ligado? Enfim Bora lá Procurar Um elevador Olha aqui Os elevadores São meio concorridos Viu? Porque tem muita gente Com carrinho de bebê Mala É... É uma filhinha Às vezes Acaba até Perdendo o trem Por causa disso Porque Tem uma demanda alta Assim De galera Pra pegar o elevador Por enquanto Ele está calmo Aqui, gente Os brinquedinhos Agora a gente vai fazer Aqui a... A Norikai, né? Que já podem É... Pegar outro trem Não querem modinho Porto... Bal de ação Fazer bal de ação Aqui no Japão Na maioria das estações Gente, é tipo um shopping Sabe? Tem um monte de loja Bem... Bem economia Aquecida Muita coisa Tem pra vender Pra comer Você sai... Você não precisa ir muito longe Aqui não, viu? Pra você gastar É... Complicado A gente tem que Tem que se segurar Bastante Ah, pra quem curte Lá, né? Esse impudo Aqui, ó É muito bom É bem famoso A galera gosta Agora a gente vai pegar Esse Shonam Monorail Quase lá Vamos ver, né? Se no monorail Vai ter Terá Lugar Pra Carrinha de bebê, né? Nunca Primeira vez aqui, gente Inédito Que estamos Andando de monorail Com ele Vai procurar Aqui no chão Aqui, Henrique Aqui, ó Tem Aqui, ó De cadeirante É o mesmo Sabe? Aqui pra Pra beber É, eu já Acho que eu já tinha falado Comenta do isso Eles marcam no chão Assim, vem na entrada Da porta, sabe? Mas é aqui O baby aqui, ó Já tá dando uns chorinhos Que é colo Ficou um tempinho No carrinho É assim, gente, ó Sair com criança É colo Carrinho Às vezes ele pode Tá com um pouquinho De sono Aí só dorme Antes ele dormia Nesse carrinho Agora tá meio difícil Pegar no sono No carrinho, sabe? Tem que dar um pouquinho De colo Aí, ó Parou de chorar Ficou tranquilo É? Danado Eu queria colo Vocês ficam me deixando No carrinho Aí, ó O soninho, ó E aí, ó E aí, ó A CIDADE NO BRASIL 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 ��를 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sucesso Trem e carrinho Por aqui você vai pra qualquer lugar Vamos voltar aqui de monorail Se inscreva no canal Por enquanto, no primeiro trem, né, aqui no monorail, foi tudo bem. Ficou só brincando, de boa agora, ele precisa mamar de novo. Agora a gente vai procurar aqui uma versário, versário que fala, é fraudário, né, fraudário pra dar mamar pra ele. Pra achar, né, o fraudário, pra dar mamar pro bebê, tem que procurar essa símbolo de mamadeira aqui. Geralmente eles escrevem também, baby room, é, é mais isso, né, Henrique, baby room, acho que não tem outro nome. A gente vai, desse shopping a gente não conhece, mas geralmente é bem legalzinha. Pra lá. Meu Deus, cada lugar que a gente sai aqui, cada estação, é uma tentação. Olha aí, o que que tem aqui? Chocolate de mango, manga. Muito bom. Aí aqui, né, na sala dos bebês, tem um trocador, um lixo. Aí tem água, pra fazer água quente e filtrada, pra fazer a fórmula, né. E aqui também tem a sala de amamentação. Como eu já vi que não tem ninguém, aí eu vou filmar. Mas é um... Uma poltrona com algumas cortininhas. Geralmente é assim mesmo. Em outros lugares, sabe? Você coloca uma poltrona... Ah, e também tem, geralmente tem um espelho. Nesse daqui não tem. Pra, pra gente se arrumar. Agora eu vou dar aqui pra ele. Vou, vou amamentar aqui, daqui a pouco eu volto. Estamos voltando pra casa. Ele já mamou. Foi relativamente tranquilo. Vou ler hoje. E... Só pra finalizar o vídeo. Se você tem vontade, né, de conhecer o Japão, tudo. Mas tem filhos. Pode vir tranquilo, que dá. Tem bastante... A estrutura aqui é boa. E também é um país seguro, né. É bem... Bem sossegado. Você vai conseguir curtir. Claro que você vai ter os perrengues normais, né. De toda criança. Que às vezes chora. Às vezes é... Enfim, né. Mas, no geral, você vai conseguir sim, curtir o passeio. É isso. Deixe... Se você assistiu até aqui. Não esqueça de curtir o vídeo. E até o próximo vídeo. Até o vídeo. Tchau. E... 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 E...